Olá, meninas e meninos, tudo bem? Olha só que florzinha mais linda de TNT, que graça, eu amei fazer essa florzinha, espero que vocês gostem também, modelinho novo aqui pro canal, se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? E por favor, assiste esse vídeo até o final, rapidinho, tá bom? Então, vamos para o vídeo, vou deixar essa florzinha aqui, super linda e fofa, então, vou usar assim, ó, sete pétalas, essa florzinha, linha de pipa número 10, ó, cada pétala dessa tem um centímetro e meio por nove centímetros e meio, tá bom? Então, vão ser sete pétalas. E como que eu recortei? Recortei um pedaço com nove centímetros e meio, recortei a primeira pétala pra me servir como molde, venho aqui, ó, coloco assim, ó, se você quiser, você pode dobrar também, tá? Eu preferi fazer assim, ó, colocar assim, bem certinho e recortar. Se quiser, pode colocar um alfinete também aqui e aqui, tá bom? E recorta, ó, vão precisar mais de, mais uma pétala pra completar. Tá vendo, ó, aqui ainda deu mais outra pétala. Se você quiser, você pode fazer assim, ó, você vem aqui, coloca o alfinete, pode dobrar o meio também, tá? Ó, põe o alfinete aqui e aqui você segura, né? Ó, eu não vejo necessidade disso, não, já corto direto. Mas se você quiser, você pode fazer. Tá vendo? Ficou assim. Ó, sete pétalas com um centímetro e meio por nove e meio, tá bom? Agora, eu vou fazer assim, ó, vou reservar aqui, vou usar aqui a linha de pipa e vou fazer assim, ó, um lado, tem um lado que ele é mais apagadinho que o outro, tá vendo? Ó, você vai deixar ele pra cima, ó, esse daqui, ó, dobra o meio, dobra de novo, porque aí que ele vai ficar uma cor bem bonita, tá vendo? Se você colocar uma camada só, vai ficar transparente, não vai aparecer tanto assim a florzinha, tá bom? Ó, vou deixar aqui na beiradinha e aí eu faço assim, tá vendo? Ó, vou fazer outro aqui, um ladinho, um ladinho mais apagado, tipo um avesso, né? Ó, viro, dobro, vou assim. E no meio do TNT eu faço assim, tá vendo? Aí vou fazendo isso até o finalzinho. Ó, dobro de novo. E vou fazer isso com as sete pétalas. Tá vendo? Vai ficando assim, ó, ficou assim, tá vendo? Ó. Muito fácil, nem parece TNT, tão lindinho que fica. Agora, eu vou fazer assim, ó, vou juntar bem aqui, ó, e vou amarrar. Ó, tá vendo como que ficou? Esse lado aqui, ó, o lado de trás, ó. Eu vou... Vou dar alguns nozinhos aqui. Ó, pronto. Ó, ficou assim. Agora, eu vou ajeitar. E vou colar aqui um miolinho, pra ela ficar mais linda ainda. Olha que linda. Agora, eu vou pegar o miolinho. O miolinho, eu vou usar esse daqui, ó, ele tem uma colinha. Mas, a colinha dele tá bem fraquinha. Eu vou colocar, vou pingar um pouquinho de cola, de silicone aqui. E vou colar aqui na minha florzinha. Ela tem uma colinha, mas a colinha tá bem... Não tá pegando bem, não. Eu vou colar aqui, ó. Passar um pouco de cola, de silicone. E vou colar aqui na minha florzinha. Vou esperar secar um pouquinho. E ficou assim a florzinha. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aí, onde vocês usariam essa florzinha. Olha que linda. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa seu comentário. Não esqueça de ativar o sininho pra quando eu postar vídeo e o YouTube mandar pra vocês a notificação. Muito obrigada pelo carinho. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!